Bom dia, chefia! Eu tenho uma ideia genial para o próximo killer do DBD. Sério? Descreva esse killer para mim. Você sabe quando você tem um pesadelo e você vê uma criatura abominável? Claro que sim, eu odeio esse tipo de sonho. Então, esse é o próximo killer. Mas, meu filho, como é o seu nome? John Shablaleiton. É, John, eu pedi pra você me descrever um killer e você me descrever uma situação. Isso. E depois você pediu pra eu descrever o killer. Exato. É que isso é algo abstrato e pessoal para cada um. Você não tem a menor ideia de como vai fazer o design desse killer, certo? Absolutamente incorreto. No caso desse killer, o que importa é o sentimento de que ele é alguma coisa saindo de um pesadelo. Coisa essa que você não tem a menor ideia do que é, não é, meu filho? Eu sei exatamente o que ele é. Você que não sabe o que ele é. Eita, rapaz, já tô vendo que isso vai dar um trabalho pra equipe de design. Pois, John, me diga do sobrevivente, então. Você sabe quando você tem um pesadelo e você vê uma criatura a bom... John, você tá de sacanagem comigo, certo? Volte quando você me fizer alguma coisa. Senhor, ela é a Radicaur. Mas, meu filho, a Radicaur é só cananfoder. Nós inventamos ela pra colocar ela na lore do observador e ter alguma coisa interessante lá. John, eu estou a um passo de te dem... Senhor, ela é indiana e representatividade é muito importante. Importante pra quem? Para nós, senhor, alcançar o público asiático está nos nossos objetivos há mais de um ano. Eu lembro que o senhor mandou um fax sobre isso uma vez. Agora entendi porque te contrataram, John. Você é um garoto brilhante. Magnífico. Agora eu vou te mandar uma pergunta um pouco difícil. O nosso representante já está a alguns passos de fechar acordo com Five Nights para o aniversário do DBD. Por que eu deixaria de fazer algo licenciado grande, que é a nossa tradição, para trazer esse seu conteúdo que eu suponho que seja original? É simples, senhor. Esse dinheiro que você iria pagar pela licença, você dá 10% pra mim e os outros 90% vai para a sua aposentadoria. Você é um gênio, garoto. Realmente a sua criatividade me inspira. Eu vou te dar 1% do dinheiro do FINEF, pois você não precisa de tudo isso. Ei, eu vim com a ideia. Isso não parece tão justo assim. Meu filho, fale com RH. Mas eu não tenho certeza sobre esse killer. Me fale um pouco mais sobre ele. Você sabe aqueles equipamentos que removem dejetos e sujeira do fundo do mar? Não. Exatamente. Ah, John, eu tô ficando confuso com a sua criatividade. Me explique a sua ideia como se eu tivesse 7 anos de idade. Olha, uma bela comunidade que um dia foi muito alegre e serelepe decaiu e no seu fim surgiu a draga. Eu não acho que é assim que uma draga funciona, John. É exatamente assim que funciona e você vai me ouvir agora se você quiser utilizar o dinheiro do FINEF com prostitutas. Quer saber, John? Eu gostei de você. Você tem bolas. Eu mal posso esperar para adicionar o primeiro killer Android no Dead by Daylight. Mas senhor, quem disse que ele é Android? Você, meu filho, quando você falou que era uma máquina que remove sujeira do fundo do mar que surgiu pela queda de uma boa comunidade, ou seja lá o que era. Você entendeu errado, chefia. A draga é fruto de um pesadelo coletivo da queda de uma comunidade que já foi belíssima. John, você não acha que a comunidade do jogo vai pensar que essa é uma indireta para eles, né? Não, é impossível de interpretar dessa forma. Nós vamos falar para eles que a comunidade era do jardim da felicidade. Excelente, meu filho. Nem parece que você inventou isso de última hora. Jardim e felicidade são duas palavras que lembram coisas positivas. Muito obrigado, senhor. Você não me paga à toa. Eu finalizei um esquete do design do Killer, já que você não parava de me importunar com a aparência dele. Dá uma olhada. Meu Deus, John, que coisa horrível. Exatamente. John, eu não sei onde ele começa ou termina. Ele tem mais de uma cabeça. Isso é uma asa de galinha? Agora me bateu uma fome. Esse é exatamente o sentimento que eu queria passar. Fome? Não, não. Confusão. Quando você tem um pesadelo com um monstro, você lembra dele? Ah, geralmente sim. Não, senhor, você não está entendendo. Eu estou me referindo ao pesadelo específico onde você não consegue descrever exatamente como e o que o monstro era. Deveras perspicaz, John, alcançando a raiz primitiva do medo. Você entendeu perfeitamente agora, chefe. E ele se liga diretamente com a lore da Red. Ah, então é uma espécie de vampiro deformado? Não. Ele é uma aranha? Por que todo mundo acha que vai vir uma aranha para o jogo? Ah, eu não sei. Talvez porque seja um medo universal. Mas, senhor, eu não queria um monstro padrão. Eu queria algo original, como o bicho papão, por exemplo. Caralho? Então nós estamos inventando um novo tipo de monstro? John, isso é incrível. Sim, mas não. Veja só. A Draga, ela é o bicho papão. Só que original. John, eu amo como o seu processo criativo. Ele é caótico. Caótico. Mas esse killer, ele não é do FNAF. Nem nada que o público está esperando. Como que nós vamos lançar essa DLC sem sermos odiados? Senhor, eu tenho o contato perfeito para isso. Se você curtiu a verdadeira história de como a Draga foi inventada, dê um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, mas jamais deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água e coma seus vegetais. Beba sua água e coma seus vegetais. Beba sua água e coma seus vegetais.